Fala pessoal, mais um vídeo no canal. Pessoal, nós vamos tentar entupir essa trincheira aqui com um subsolador. Como vocês podem ver, ela fica no meio de duas roças. Nossa, essa aqui eu vou plantar para grão. E essa daqui que está sendo subsolada, começou lá em cima, a gente vai plantar de milho destinado para produção de silage. A gente já arrancou a cerca tudo em volta. Ontem não deu para mostrar para vocês, pessoal, por conta da chuva. Ontem choveu bastante aqui na minha região. Choveu inclusive granizo na parte da ordenha da tarde. Por isso que eu não consegui mostrar para vocês, mas a gente arrancou, limpou as lonas. As lonas boas, a gente já desceu com ela para baixo. Essa aqui, porque está muito moiada, porque a gente coloca depois, por cima do silo novo, a gente coloca essa lona velha, por cima da lona nova. Para evitar que fure e tal. Essa trincheira aqui perdeu muito, pessoal. É uma trincheira de mais ou menos 30, 40 centímetros de profundidade, bem rasa. A gente vai tentar tampar ela com um subsolador. Ver se o trator renta do lado de cá e sai do lado de lá para ver se consegue tampar. O único medo meu é que a terra está muito moiada, né? E o trator consegue subir lá subsolando. A terra está muito moiada mesmo. Então acompanha comigo para ver se vai dar certo. Entupir essa trincheira com o subsolador. Vamos ver se entope, né pessoal? A parte de cima aqui, a parte do barranco está mais alta lá. Se ele subir de lá, dá. Ah, vai descer. Muito moiada. Vai firmar não, pai. Vai firmar não. Até ali ficou. E vai disfarçar um pouco e depois entrar, né? Estão subindo, né? Vou lá pegar Vou lá pegar Não é fácil não, está muito molhado Não está firmando não Estão subindo E não está E não está E não está Eu acho que ele não é, pessoal. É, do lado de cá já disfarçou bem, né? Boa só. 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 Boa. 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 Boa.